Olá! Olá! Os criadores de A Era do Gelo levam você a um mundo além da sua imaginação. Olá! Olá! Quem está aí? Aqui é o prefeito. Eu não sei exatamente como dizer isso, mas você está vivendo num grão. É sério? Quem é que está falando? É o Bert da contabilidade? Horton, o elefante. Tem pessoas nesse grão. Que absurdo! Eles têm um prefeito que tem 96 filhas e um filho chamado Jojo. E todos dividem o banheiro. Seja lá o que for isso. O prefeito de Queimlândia. Doutora Lahou, se nosso mundo fosse, digamos, um pequeno grão, como saberíamos? Bem, nós teríamos tremores inexplicáveis, mudanças drásticas no clima. E se não alcançássemos a estabilidade, nosso mundo caminharia para uma catástrofe. Estamos condenados. Eu quero a flor destruída. Eu vou devorar a flor. Depois vou regurgitar ela. Depois vou devorar ela uma segunda vez. Ah, vai ser duas vezes devorada. Tá legal, gordão. Você quer isso? Horton, não quer. Fica vigiando o céu. Sei que ele vai aparecer em algum lugar. Olá. Jatrasmate. É aqui que a gente cai fora. Impressionante. Geralmente só consigo pensar nisso depois. Então, Jojo, vai a novidade. Querido, você precisa dormir. O papai está tendo um colapso. A Fox Film apresenta. Mesmo não conseguindo ouvir ou ver um estranho, uma pessoa é uma pessoa. Não importa o tamanho. Essa é minha lei. Esse é meu lema. É só um mergulho direto para a morte. Horton e o mundo dos Ken. Não se preocupem, cidadãos de Kenlândia. Eu sou um leve. Como uma pena. Descubra um mundo novo em 2008. E o mundo dos Ken. Obrigado.